Oi meu povinho, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como eu faço meu baby hair. Vocês sempre me perguntam como eu faço, como eu deixo ele colado na testa e tudo mais, vocês sempre estão me perguntando, então eu deixo de trazer pra vocês, tá bom? Vou ensinar de uma maneira bem rápida e bem fácil pra vocês aprenderem rapidinho, tá bom? Então se você já gostou da ideia do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal no botãozinho aqui embaixo e venha fazer parte dessa família, tá bom? Me segue no Instagram também que eu tô sempre ativa por lá, postando check e tudo mais. E é isso, bora pro vídeo pra gente não ter tanta conversa aqui e esquecer do vídeo, vamos lá! Bom gente, vou colocar meu espelho aqui pra me conseguir ver no espelho, tá bom? Então vamos começar. As coisas que vocês vão precisar é basicamente de um creme ou uma gelatina, eu gosto de fazer com gelatina ou gel, só que a minha gelatina acabou e eu tô sem agora. Então eu vou usar esse creme aqui da Salon Line, que ele é um ativador de cachos, aí ele é bem durinho e deixa o cabelo bem grudadinho, entendeu? Então vou usar esse aqui e de uma escova. Eu uso escova, mas tem gente que usa aqueles pincelzinhos pra pentear a sobrancelha. Eu não curto muito porque pega muito, meu cabelo fica puxando, então eu não gosto de usar eles, então eu uso a escova. Basicamente é essas duas coisinhas que vocês vão precisar. Como eu tô com o cabelo virado assim pro lado, eu vou pegar essa parte da frente do meu cabelo e vou colocar assim pra eu conseguir puxar aqui na frente pra vocês verem direitinho. Vou amarrar com a fivelinha, tudo direitinho, pra vocês conseguirem ter noção, tá? Eu não vou fazer o baby hair todo, vou fazer só assim pra vocês verem. Então, colocando a fivelinha dá super certo, tá? Que eu tenho um vídeo pra gravar ainda. Então, agora o que eu faço? Eu pego o creme, tá? Minha mão isso que é leptite, tá gente? Tudo leptite, toda suja. Pego o creme, assim, espalho na mão. Pego a escovinha, vou molhando assim, ó, na mão e vou puxando esses cabelinhos novos pra frente. Tá? Coloco mais creme. E vou puxando. Puxo todos os cabelos que eu conseguir, gente, eu puxo daqui da frente, tá bom? Eu já vou puxando com creme pra conseguir deixar mais grudadinho e molhado. Então, eu já vou puxando com creme mesmo. Molhando e puxando. Depois que eu fiz isso, que eu puxei bastante cabelinho daqui, eu vou começar a enrolar o meu baby hair, tá bom? Aí eu vou começar a enrolar o meu baby hair. Gente, isso aqui tá me incomodando. Pera que eu vou limpar. Voltei. E limpei, assim, o que deu, né? Não foi muito, mas eu tentei limpar. Então, voltando. Agora que eu já puxei o meu cabelo, tá aqui toda a minha franzinha, né? Eu vou começar a modelar ele. O que que eu faço? Molho. Novamente. E com esse dedo aqui, eu seguro onde eu quero modelar. Vou começar aqui pelo lado, tá? Seguro onde eu quero modelar. Prendo o dedo aqui e puxo pro lado. E assim eu vou fazendo. Até eu ver que vai ficar bonitinho quando colar. Entendeu? Então, eu faço isso várias vezes, ó. Agora, eu já gostei de como ficou. Tá vendo? Ficou o cabelinho aqui bem bonitinho. E tal. Mas aí eu vou modelando. Até eu achar que fica... Se ficar mais bonito, eu vou modelando pra ver qual ficou mais bonito. Entendeu? Aí aqui do lado também, ó. Segura. Sim. E dá a puxadinha. Vocês viram que aqui sai um cabelinho, ó. Venho com o dedo. Grudando ele de novo. E levando pra trás da orelha. Ó. Aqui do mesmo jeito. Tá vendo? Grudei aqui do lado também. Mas eu quero mais puxadinho. Seguro e puxo mais. Esse daqui de baixo. Eu tenho um pouquinho de cabelo aqui. Então, eu venho, ó. Dá uma puxadinha aqui. E eu sempre dou uma... Uma enroladinha assim com o dedo. Pra ficar um cachinho mais... Mais pequenininho. Tá, ó. Então, a gente fica bem aqui na raiz da orelha. O do meio. Que é o principal, né? Eu sempre puxo ele pra cima. Vou tentando encaixar ele de uma forma que dê pra mim puxar ele pra cima. Ó. Venho aqui. Tô olhando pro espelho, tá, gente? Venho aqui e vou puxando. Até que eu vejo que ele fique de uma forma bonita. Puxado assim pra cima. No meio. Tá vendo, ó? Eu gostei assim como ele ficou. E daí eu vou fazendo isso com todos os fiozinhos do meu cabelo. Ó. Fazendo aqui também. Tá? Acho que a gente vai ficar com a testa cheia de creme mesmo, viu, gente? Depois vocês limpam. Não sai com a testa assim não, pelo amor de Deus. Aí eu venho, ó. Mais um pouquinho do lado. E é o mesmo processo. Segurou, puxou o cabelo. Entendeu? É o mesmo processo em todas as partes do Baby Hair. Só aqui que eu faço um pouquinho diferente. Porque eu dou uma enroladinha no cacho e eu a prego com o dedo mesmo, tá? Mas, ó. Aqui na frente. Aqui no outro lado. Todos são o mesmo processo, tá? Aqui é o mais difícil de você conseguir modelar. Que é esse do meio. Porque você fica tipo, ai meu Deus, será que eu gostei? Ai meu Deus, será que eu não gostei? Então, mais difícil. Mas, depois de um tempinho, você consegue deixar ele do jeito que você quer. Por isso que tem que ter um pouco de paciência. Que é o que eu não tenho. Eu tenho pouquíssima paciência. Mas se eu, que tenho pouquíssima paciência e consigo fazer, você consegue fazer também. Tá bom? Então, vou tentando aqui. Até eu ver que tá certo. Ó, terminei. Tá vendo? Passar o resto do creme pro meu cabelo. Terminei. Ó, eu já dou aquela esfregadinha pro creme dar aquela mais assentada. Ficar com essa testa tão branca assim. Vou pegar um algodão. Pra conseguir limpar aqui, né? Ó, essa parte do creme. Eu vou limpando bem direitinho. Pra não tirar nosso cabelo do lugar, viu? Ó. E assim. Fica assim, meu baby hair. Geralmente, é dessa forma que eu faço. Eu tipo, prendo o cabelo assim, o rabo de cavalo, o copo e tudo mais. E eu deixo meu baby hair assim. Caiu. Deixo meu baby hair assim, mas aparente. Dá até pra usar assim, ó, com o cabelo como eu tô. Fica lindo também. Ó, vou passar o cabelo aqui pro lado todo. E o baby hair fica aqui aparecendo. Ó, tá vendo? Eu gosto muito de usar baby hair com o cabelo assim, solto, com coque, com tudo, gente. Eu amo usar baby hair. Amo, amo, amo. E é super facinho. Você precisa só de duas coisas. Que é o nosso creme ou a nossa gelatina e a nossa escova. Então, assim. Perfeito. Façam. Se vocês conseguirem fazer, vocês me falam, tá bom? Falem no Instagram ou falem aqui mesmo nos comentários do vídeo. É isso. Até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve, tá bom? Pra ajudar a mana aqui. E é isso. Até a próxima e tchau!